Socorristas, moradores e parentes dos envolvidos no grave acidente que deixou uma jovem morta no condomínio Quinta da Baronesa vão prestar depoimento para a polícia. A delegacia de Bragança Paulista abriu um inquérito a fim de apurar o crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O corpo de Thaís Novak, de 18 anos, foi enterrado no cemitério Getsemane, no Morumbi, zona sul de São Paulo. A jovem morreu em decorrência de ferimentos sofridos na colisão no condomínio de alto padrão no interior do estado. Thaís estava com quatro jovens num carro esportivo no último final de semana. Quem dirigia era Luca de Paula Seripieri, de 19 anos, que é piloto de automobilismo da categoria GT3. Segundo os investigadores, ele perdeu o controle da direção e bateu numa árvore. Duas vítimas ficaram presas nas ferragens e outras três foram arremessadas para fora do carro. Todos foram levados ao Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, inclusive Thaís, que acabou falecendo. Um dos jovens já teve alta. As famílias dos outros três feridos não autorizaram o hospital a divulgar o estado de saúde deles. Em nota, a família Seripieri lamentou a irreparável perda de Thaís Marmo Novak e disse que todos os esforços estão sendo feitos para dar apoio aos familiares. A polícia civil pediu exames com o objetivo de saber se as vítimas beberam ou usaram drogas antes da batida. Testemunhas disseram aos policiais que o automóvel estava em alta velocidade. Não foi possível fazer a perícia no local porque um parente do piloto só registrou o acidente oito horas depois e o veículo já havia sido levado pela seguradora.